Um indivíduo de 19 anos é suspeito de efetuar vários assaltos nas Caxinas, em Vila do Conte. Na madrugada de quarta-feira, efetuou mais dois. É o mesmo indivíduo que protagonizou estes assaltos. Na madrugada de quarta-feira, dois cafés vizinhos foram alvo deste jovem de 19 anos. O primeiro foi este, na Avenida Infante Dom Henrique, nas Caxinas, Vila do Conte. Ele veio cá por volta das 3h40 da madrugada, entrou pelo postigo, mexeu em algumas coisas da cozinha, nomeadamente alguns eletrodomésticos que tínhamos lá, e o que aconteceu é que o alarme disparou rapidamente, portanto, em cerca de 20 segundos, 30, nota-se ele a sair novamente. Portanto, foi um período bastante curto, o que não lhe permitiu ter acesso à caixa ou a uma série de outros produtos. No entanto, danificou algumas coisas na cozinha e estragou-nos algumas coisas, e demos falta de um eletrodoméstico, uma varinha mágica, que foi a única coisa que nós conseguimos detectar que ele levou. Pouco depois, dirigiu-se este outro café contigo. Ontem, entrou aqui e levou-nos a caixa registadora da primeira vez que entrou, porque ele entrou duas vezes, entrou uma às 5h30 e levou a registadora. E depois entra às 6h10 e ele pegou no computador, que temos ali, que é o de passar-se música, ele pegou no computador, mas depois, por algum motivo, pousou e não o levou. Não sabemos porque foi avisado, se alguém apareceu, se uma luz, alguma coisa que não o fez levar, não sabemos exatamente porquê. A polícia já o levou a juiz não sei quantas vezes, já o apanhou em flagrante não sei quantas vezes, a verdade é que ele chega ao tribunal e manda-me-o embora. E ele continua a roubar tudo e todos, está toda a gente aqui, já sabe quem ele é, a polícia conhece-o, toda a gente, sabe que é ele que rouba e ninguém faz nada. Nós próprios também já fomos assaltados uma vez e suspeitamos da mesma pessoa, porque é uma prática recorrente, ou seja, este indivíduo assalta aqui recorrentemente, a nós, os vizinhos do lado, a supersocial, e depois é aqui a entrevista de quando em Póvoa, quase toda a gente desconfia sempre do mesmo, porque é um indivíduo que recorrentemente tem acontecido e tem apanhado, e a polícia apanha-o várias vezes. Nos últimos dias, a segurança social e uma gelataria foram outros dois alvos deste jovem. A Associação Comercial e Industrial de Vila de Conde fala em cerca de 20 assaltos nos últimos dois meses. A Associação Comercial e Industrial de Vila de Conde